É isso mesmo, também acabou, não existe mais a gente não, porra pro inferno, vai embora dessa casa, eu já mandei você embora, vai embora você, eu não te quero mais não, a gente não dá mais certo não, não existe mais a gente não, acabou, acabou, eu que tô terminando com você, vou embora, tá bom, eu vou embora, eu vou ficar com a TV, porque quem pagou a TV foi eu, então eu vou levar fora da TV pra casa, eu vou, tá, pois eu vou levar o carro, o carro é meu, o carro é meu, o carro é meu, não adianta nem papo, o carro tá no seu nome, o carro tá no meu nome, quem pagou o carro foi eu, você vai ficar com a moto, e olha lá, você pode, não, siga um carro, a casa é minha sim, seu idiota você esquece a casa é minha chunebriafado o que que tá acontecendo aqui, irmão ô pastor bênção nessa a bênção, pastor, essa retardada e idiota no que foi que ela fez eu sou retardada ela tá terminando comigo, não dá mais certo não, pastor acabou, 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 tá pera aí, peraí e que o que o que o Não se viu ir na igreja? Independente disso, pastor, não dá mais certo não. Mas você lembra? Você lembra o que vocês prometeram no altar? Ficar juntos até que a morte separe, pastor. E aí, o que vocês acham? Vai separar? Eu amo essa mulher! Eu nasci pra ser seu... Hoje rola! Oi, pastor! Você vai se converter quando? Vai se converter quando, vagabundo? Faz de que, Raul? Você tá mentindo? Você tá mentindo dizer que essa carreta é sua? Você não sabe nem dirigir, Raul. Parou, 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 parou. Com licença, com licença. Tá roubando a gente. Tá me chamando de ladrão? Isso aqui não é roubo não, meu filho. Isso aqui é vento levou. Vento levou. Eu não levo nunca brincando de vento levou não. Há 20 anos que eu não brinco disso. Caraca, isso aqui é nostalgia, rapaz. Mas eu não sei o que é nostalgia, rapaz. Nem eu. Eu vi ontem no YouTube, seu otário. Vida me devinei o celular, sussaya. Isso é roubo. Sussaya, Raul, sussaya. E você, sussaya. Eu vou pulebó. Olha aí. Eu vou ouvir isso aí. Isso aí. Veio no dia, velho. Luz do dia. Os caras falam o negócio de dentro. Eu não sei se o vento levou. Voltei, voltei. Voltei, voltei. De novo. O vento levou. Perdeu. Toda hora o vento levou? Vem cá, meu irmão. O vento não passa em você toda hora não, filho. Você nunca viu falar em rotação, translação, rotação e volta do sol não, filho. Rotação é o que faz do... O seu vento para aí, a gente morre, porra. O que tu levou? Agora chega, caminhada, 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 óbvio. Ai, caminhada, 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 óbvio. Eu tô nu. Amor. Oi, amor. Que foi que você tá chorando? Calma, rapaz. O cara viu que o negócio de vento levou? Cheguei de novo. Tira a pernuda, tira. Vai, vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Amor. Então vou levar a mulher. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Acha, mano, meu irmão. Vamos jogar meu Free Fire e a porra do cara ali, cara. Alô. Alô. Oi. Alô. Alô. Oi. É, é, é. É PTA, porra. Isso, PTA, meu irmão. Eu queria falar com o PTA mesmo. Foi eu mesmo. Foi o que, rapaz? É você que mora aí na... Aí... É, porra, mano de herdado. Isso, de herdado. PTA de herdado. Se ligue, eu tô com sua sogra aqui, meu irmão. É, é, é. O que é homem? O nome dela é... É, é, é. Maria. Isso. Maria vai morrer, porra. Não, rapaz. É o que que você quer com minha sogra? Você não tá ligado não, seu burro. É sequestro. É sequestro? É. E sequestro é assim, a gente pega pessoa querida e a gente pede o dinheiro pra devolver a pessoa pra família. É. Eita, poxa. E agora? E agora você vai fazer o quê? E agora você vai ter que me dar dinheiro pra devolver sua sogra, meu irmão. Se eu não vou matar sua sogra, meu irmão. Ai. Minha, minha, minha sogra. 50 reais, meu irmão. O precole é mesmo, cabeça. Quero dizer, você rouba a minha sogra é uma pessoa importante aqui na minha família e você pede 50 reais, rapaz. Você tem que pedir no mínimo 100 mil reais. E se você, se eu pedir era 1 milhão. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Isso que eu tava falando mesmo. Eu falei 50 milhões, mas no áudio daqui da cadeia falhou aquela ligação. Mas eu falei cinquenta milhões. Ô meu Deus do céu, 50 milhões de anos pra libertar a minha história Meu cheiro, meu cheiro Eu quero que eu tenha uma prova que minha ságra tá viva Meu cheiro, eu te amo, eu tô com saudade Peraí, 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 peraí Peraí, minha sogra nunca falaria que me ama Ela é mentira Peraí, é uma prova de verdade Manda um pedaço da língua da minha sogra pra eu ver Ai, peraí, 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 meu Deus Ai, peraí, peraí, meu Deus Ai, minha língua Paraí Parou, parou Eu tenho quanto tempo pra conseguir esse dinheiro, seu labrão? Um dia, um dia Um dia Um dia Um dia E é o seguinte, é isso mesmo É essa bolada toda que você falou, 50 milhões 50 E você vai levar em um dia lá na praça CM daqui de Liardá Tá bom, um dia 50 milhões, velho Isso Oh, minha... Não Amor Amor, vem cá, amor Você tá aqui Ai, o que foi? Eu me vou sequestrar da sua mãe Ai, meu Deus, mentira Eu me fui sequestrar Eu me fui sequestrar Eu me fui sequestrar Eu me fui sequestrar Eu fiz de tudo, amor Que o bandido libera ela Mas ele falou que não tinha jeito não Vai matar, vai matar Vai morrer a sua mãe Vai morrer a sua mãe A cara de graça Bora cidadão Cadê a droga Bora, bora, bora Tira a sandália do joelho Tira a sandália do joelho Bora, tira A gente não tem droga não, senhor Ai, meu joelho tá doendo Quero, bora Tira a sandália daí A gente é cidadão não Bora, meu irmão Eu sou trabalhador Não tem droga não, né? Não Vou procurar Se eu achar Você já sabe O bicho vai pegar Tá bom? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo Qual o seu nome, mestre? Raul Raul E você? Qual o seu nome? Saraivinha Vocês estão juntos há quanto tempo aqui? Eu conheci ele aqui agora, senhor Nem sei se São casados, né? Eu sei nem quem é, gente Meu Deus é mais Vou procurar Tá escutando? Eu tô Mas vou casar com tartaruga Vai maria Esquenta porra Ele tá quente, meu irmão Essa porra antes Tá quente Ele tá quente Tá quente Tá um vulcão, esquentou Eita porra A gente vai morrer Eu vou morrer Aaaaaah Tá pegando fogo Vai por cima Mas você tá temperando Pura ali o puralha meu Deus Ficou bom Ficou bom Ficou bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá esquentando Tá esquentando Tá esquentando Eu quero ser preso, não Eu nunca fui preso, não Eu não fiz Ficou bom Vai voltar Eu tô morrendo Acai 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 Não tá de boa Que coisa Doa Ai, fica quea da minha Ouou Cidadão Bora Tira a sondera do joelho Ô, mandei botar no joelho Do meu joelho Eu mandei Sim Tem droga não, né? Eu falei que aqui na comunidade Todo mundo é direito É a comunidade Paz Rapaz Que cachorro de madame Tá certo, tudo bem. Estão liberados. Podem levantar, podem levantar. Pega o boneco, a sandália. Vai, porra! Pera aí! De quem é isso aqui? Esqueci a que sai daí. Galera, galera! Galera! Galera, mano! Roda, se gostou, que eu sei que o vídeo está massa, então já deixa o seu like. Representa com a família babaiana, rapaz! Depois que você deixar seu like, a gente quer saber de você. Qual é a brincadeira de infância que você mais gostava de brincar? E se você é criança no tempo de hoje, qual é a brincadeira de hoje em dia que você mais se diverte? Deixa nos comentários que eu vou dar coração em todos os comentários. Eu posso falar minha brincadeira? Qual é? Para dar o caneco! Para dar o caneco! É isso aí, amados inscritos aí no canal, aproveita e vai agora no Instagram, porque o Instagram do Hoje Que Viaje é Hoje Que Viaje underline oficial. E todos esses abençoados vão estar agora lá no Instagram. Agora eu vou nas asas do anjo. Pera! Calma, Paitão! Pera aí que eu vou sair em você, Paitão! Hoje que foi um anjo de chifre! Vai pro Instagram! Oxi! Que viagem!